Então meus queridos cabis, como é que está o truco e coisa e tal? É isso aí, estou com vocês com mais um vídeo de Google pra vocês E hoje, banlist aqui que saiu na sexta-feira E eu estou lançando esse vídeo aqui na segunda-feira Que é a partir de quando vai começar a valer essa lista, né? Ela lançou bem na sexta-feira à noite E eu não vou fazer, tipo, vídeo às pressas, assim Final de semana também tem gente aqui e tal, tudo Minhas redes sociais aí na tela pra quem se interessar Então, sem perder tempo, vamos começar vendo aqui Que eu já quero falar aqui inicialmente sobre essa banlist Que eu gostei bastante, né? Tipo, muitos sabem que eu não sou um jogador de meta e tal Mas normalmente tem torneios, assim, pequenos e tal E normalmente eu acabo entrando, só não entro em coisa grande Mas é isso E o legal é que essa banlist, ela não matou nenhum deck Ela diminuiu, claro, ali o poder de alguns decks Só que ela trouxe muitos decks de volta, sabe? Foi muito massa isso Eu não vou dar tanto foco pra tanta carta Eu vou dar só meio parâmetro, porque tem muita carta E o vídeo ia ficar muito grande, né? Se eu deixar, tipo, 3 minutos pra cada carta, né? Primeiramente aqui a gente vai falar sobre as banidas aqui Eu tenho cada carta aqui separada Primeiramente a gente tem aqui a Fairy Tail Snow Mas Snow é uma carta, sei lá, eu acho que 2016, 2017, eu acho E ela tem um efeito muito bom Só que o problema é que ela... Eu acho que ela trabalha bastante em Thunder Dragon Só que... É... Ela teve que sair, ela tomou essa lista Tipo assim, o efeito dela é bom Por isso ela não merecia tomar o ban O problema é que tem outras cartas que fazem com que a... Essa carta se torne absurdamente E tem que tomar uma lista Mas o que fez principalmente ela tomar a lista Foi a adição da Construction, né? A Shadow Construction que ela voltou agora, né? Voltou pra 1 E as duas... É duas cartas que não dá pra coexistir Agora a gente vai aqui pro Grider Golem Que é carta de Link, né? Cara, carta de Link aqui Eles tão dando bastante freada, assim Carta que faz Link tem que ficar de olho Porque se fica muito abusivo daquilo ali Todo mundo vai começar a usar E vai começar a aparecer umas coisas bem escrota Grider Golem, se eu não me engano Ele é... Ele tava limitado E agora foi pro saco mesmo É... Eu lembro que eu falei não Acho que foi na última banlist Se não foi na última, foi na penúltima Mas... É isso aí E agora a gente tem o Topologic Gloombar Dragon Nem tem o que falar, né? Essa carta aí, né? Fazia uns combos retardados, né? Tipo, tirava a carta Dava dano Absurdo Bicho de 3 mil ainda Link 4 e tal, hein? Eu vi alguns vídeos no YouTube Do pessoal fazendo umas paradas Muito zoadas com essa coisa aí Enfim Eu achei justo tirar Assim, eu nunca usei Tipo assim Aqui no lugar onde eu jogo Ninguém usava muito essa carta Da forma Escrota, né? Só usava, tipo Por usar e tal Porque também é outra realidade, né? Tipo, um lugar onde tu tá jogando Funciona de um jeito Mas, tipo Se tu vai abrir, assim, né? E tu vê lá fora Tu vê que as pessoas estão usando De outra forma E não é tão saudável Pro jogo Tomahawk Eu usava essa carta aqui também Aqui no meu mago negro Qualquer deck que faz level 7 Aqui é outra carta ridícula aí Que faz token aí Faz link E era ridícula aí Tinha uns decks aí Absurdamente aí Que usava e abusava dessa coisa aqui Então Outra carta que foi banida aqui, ó Tchau pra essa carta A gente tem esse Número 86 Que eu também achei estranho Porque eu, pelo menos Nunca vi essa carta Aparecer tanto assim, né? Algumas coisas idiotas Que essa carta aparecia O problema é que ela tem Um efeito bem forte Por mais que seja difícil De se fazer Mas, né? Conseguiram chegar a isso E, né? Mais uma que foi Cortada E agora a gente tem aqui Soul Charge Cargar Alma Que é uma carta que Tava 1 há muito tempo Cara, ela é ridícula Porque, né? Tu invoca monstros Não fala de graça, né? Mas Dentro de como o jogo tá Hoje em dia Essa carta aí O preço que tu pagava Não Era muito barato Pelo que ia acontecer Tá ligado? Porque tu conseguia Trazer 5 bichos ali Tu fazia link ali Já fazia um monte de jogada Tu passava Beleza Tu não matava o cara ali Na porrada Naquela vez ali Mas tu passava Tu fazia alguma coisa Pra trancar o cara E, tipo Era No teu próximo Não ganhava de certeza, sabe? É uma carta muito forte Agora a gente vai Para as cartas Limitadas Que Eu falava também Mano Daqui a pouco O Chaos Dragon Vai voltar aí Da lista E tal E voltou Né? Eu adoro essa carta aqui Né? Pô Maravilhosa Eu acho Um bicho muito massa O problema é que o efeito dele Antigamente Ele Combava Combava E atagaratos E era muito escroto Por isso que ele era banido Mas agora ele tem uma errata Eu não acho que ele vai fazer grandes coisas Não sei Porque tipo assim O efeito dele Tipo Ah, você paga mil pontos E envia todas as cartas Que ambos os jogadores controlam Da mão E do campo Para o cemitério E você dá 300 danos Para cada coisa Beleza Isso é ótimo Só que daí Tipo Tu podia fazer mais coisa Além disso Tipo Você mandava coisas Para o cemitério E já ativava Já reabastesse a mão E tal Só que agora A errata dele Tu não pode ativar nenhum efeito Depois de ativar o efeito Dessa carta Então Tipo Nerfou bastante ela E eu acho que Nos tempos de hoje Não vai fazer muita coisa E agora Nessa aqui Cyberstein Que eu acho que Na próxima lista Já deve entrar de novo Pelas banidas Eu acho Já apareceu FTK Como que segue Pode atacar aí Cyberstein FTK E você já vai ver Que vai ter uns Como bem loucos aí Ninguém entendeu realmente Por que ela quis trazer Essa carta Mas eu acho que Ela não é uma carta Que vai durar muito Porque FTK A Konami Gosta de cortar As asinhas rápido Então Né Se isso aqui Se essa carta Tem que virar moda mesmo Ó Pode tirar aí Eu também Cara Quando eu vi Gente Mano Vai dar problema isso aí A gente tava lá no grupo Comentando Do Zip Zop Cara Não dá Não dá Não dá O Griefer Nego O Dark Griefer Né Ele Né Ele O A Konami Tá nerfando devagarzinho Esses deck de trevas aí Que manda coisa pro cemitério E tal Primeiro foi o Lá o Armagedon Teve outra carta lá Que eu acho que também tiraram Mas daí Teve na última banlist Que nerfaram O Cavaleiro do Armagedon Que foi pra um E agora é esse deck Também Que a Konami Quer diminuir um pouco Pô Dessas cards Ficar mandando coisa Pro cemitério De Dark E tal A seguir nós temos aqui Alegrias de muitos Né Um deck Que eu falei Que voltaram decks Agora o Shurichi O estrategista do Necros Que ele era banido Né Ele era banido Só pra confirmar aqui Então pra quem joga de Necros Beleza Tá aí Eu lembro que Eu acho que era na época Que eu tinha voltado A jogar Yu-Gi-Ola Em 2014 Eu acho que tinha isso aí Coisa Uns jogavam assim Era um deck Que era bem popular A galera gostava bastante Então Legal E tá aí de volta Né Pra um Não sei se Os decks vai rodar Com um Mas pelo menos Ela não tá banida E a gente tem a nossa Constructo aqui Que ela estava banida Shadow Não vai voltar Eu acho que ia ser forte Tipo assim Shadow puro Eu acho que Tu não vai ver Em campeonato Eu acho que tu vai ver Bastante Vai ver misturado Com alguma coisa Não sei Shadow Invoked Será Né Não sei Talvez Né Eu tô Tô pensando aqui Nas loucuras Mas é uma carta Que é a felicidade de muitos A galera já tava especulando Que essa carta ia voltar E agora voltou aí Para a alegria de muitos Né E é isso aí Brilhante Fusion Que foi um dos nerfs Que foi um dos nerfs Que o Thunder Dragon Tomou Justíssimo Porque é uma carta Bem forte Na verdade Só no Thunder Dragon Nem Volkd Usava essa porra E também Abusava 3 Dessa daí Que agora virou um Beleza aí Ficou um pouco Mais justo Porque senão Só usava 3 Não vai ser uma coisa tão ruim Essa daqui E realmente assim Eu voltei de férias agora Realmente não tô lembrado De alguma coisa relevante Com essa aqui Eu sei que ela É uma cartinha assim Né Fortezinha e tal Mas Realmente eu não sei Tem algum como especial Com essa carta aí Né Eu não sei o que ela tá Funfando Assim Eu Perdão aí Se eu Tiver Passando vergonha Mas É Não tô lembrado Isso daí E Skip Goat Carta de Link Né Que foi Era 3 2 Agora 1 Eu acho que Ser banido Ela não vai Mas é porque Ela Pô Tu dava ela No final da vez O cara Né Tinha 3 tokens 4 tokens ali E a gente já fazia Link pra caralho Ali Né Já atrapalhava muito Engraçado né Skip Goat Banido É uma coisa Banido não Limitado a 1 É muito estranho Assim né Pra quem Jogava naquela época E tá vendo o jogo agora Mas realmente É um Justíssimo sabe É fácil demais Fazer Link com ela E quase graça A gente tem o Slash Draw O Slash Draw é uma carta Que combava bastante Com o Sara Yuya Sara Yuya Sara Juya Sara Yuya Eu tenho uma Slash Draw Pra falar o nome dessa carta Mas enfim Tipo praticamente Essa carta foi Ela foi limitada né A 1 Só que praticamente Ela foi banida Porque pra ela funcionar Precisa ter outra Da um deck Então pra não mecer No Sara Yuya Eles colocaram uma nela E era uma carta De combo idiota Então já Coisaram aí Mataram Mataram a carta Sem precisar banir ela Porque Ela precisa de outras dela E agora aqui A gente entra pras cartas Que foram para 3 Insecto Ronete Que é um deck Bem antigo né Mas eu acho que Não vai fazer muita coisa Voltou aqui Sei lá O que que é jogar aí Eu não sei Não sei como é que tá Esse deck atualmente Então Se alguém joga de Insecto Aí fala A gente tem aqui O Broranek Necroz Foi a 3 também Galera Necroz feliz Então voltou Duas cartas super fortes Super importantes Voltou não né Tipo é A outra lá era banida Essa aqui Era a 1 Se eu não me engano Deixa eu só Checar aqui É Ela era limitada Era 1 E agora é 3 Então aí Quem vai jogar de Necroz Fica feliz né Pra poder voltar Não acho que vai Assertir 1 Eu acho que vai 3 No máximo Uma 2 ali Agora a gente tem O Evil Swarm Exciton Que é uma carta Que né Voltou a 1 E agora Voltou a 3 Porque realmente Eu acho que Ela é boa Uma carta boa Mas eu não acho Que realmente 3 vai fazer Uma grande diferença No jogo Uma eu já não tava fazendo E 3 eu acho Que não vai Daqui a pouco Aparece alguém Com as coisas de J Mas eu acho Que vai ficar por isso mesmo Vai ficar 3 Pra tu ver como Que a vida muda Agora a gente tem O Interrupted Kaiju Slumber Que é uma carta muito boa Pra quem joga de Kaiju E eu acho que eles estão Fazendo isso aqui Justamente porque vai sair Agora o novo Kaiju No Savage Strike Daí essa carta aqui Comba bastante Com aquela carta Então o Dino Vai usar essa porra aí O Dino com Kaiju Um monte de coisa Então uma carta boa E justíssima Pra quem gosta de Kaiju Um prato cheio Se bem que Kaiju Entra em quase qualquer deck Com bastante facilidade A gente tem aqui A Masha O Stormforth Dos Monarca Muita gente Falou assim Ah o Monarca vai voltar E tal Cara Layers of Darkness Não acho que vai ser Um deck muito forte Voltar com Ficar lá em cima Mas essa carta aqui Eu acho que vai ajudar A combar bastante Esse deck E agora Essa carta aqui Meus amigos Eu sei que Ah muito vou falar Ah Thunder Dragon Mas eu fico feliz Porque talvez Dá pra botar Isso aqui No meu Dark World Porque eu usava uma Então talvez Botar três Meu Dark World Vai poder enfrentar Sky Striker Na verdade Qualquer deck Conseguir usar essa carta aqui A três vai poder Jogar contra Sky Striker Que é uma beleza Thunder Dragon Então tipo É o que eu falei Thunder Dragon Tomou os hits Tomando o sarcófago E tal Mas ele vai receber o Wolf E vai receber isso aqui Tá ligado Isso aqui Ele não vai perder mais Cara Vai ser muito difícil Pra Thunder Dragon Perder pra Sky Striker Se ele começar E tiver aquilo ali E tal Deu mágica Acabou as cartas Do Sky Striker Então é uma carta Muito boa Não sei se vai dar problema Não sei se quando vai mexer Mas essa aqui É praticamente o melhor Vírus do jogo Essa carta aqui também Que tava limitada Não sei se vai dar problema Ela é uma carta boa Pra Infernity Não sei o que vai acontecer Agora com o jogo E não sei se vai fazer relevância E tal Eu vi uns que falam Que ia dar problema Outros nem tanto Então não sei Eu prefiro me abster De comentário disso aqui Essa daqui é outra Uma carta que também Nunca vi quase ninguém usar Liberou a três Não sei se vai fazer Grande relevância no jogo O Hyper Libero Magician Cara Antigamente Synchron Era bom Aquele lá que fazia 60 Synchron Numa rodada só E o cara dava maxi E o cara comprava o deck inteiro E hoje essa carta três É porque a gente Não tem muitos decks links Que fazem tantos links Assim no primeiro tour Mas é estranho Três desse aqui É porque Cara é muito difícil Fazer três disso aqui Ficar ainda fazendo Um monte de Synchron Tá ligado Ainda mais com Uma coisa limitada Ali de link e tal Então Sei lá No jogo de hoje Eu acho que não vai dar Problema nenhum Sabe Mas é engraçado Ver essa carta três Ai na época Que eu jogava Synchron Podia ter três Essa carta Ai ia ser tão lindo E por último aqui Limite removal Era dois Era um Dois E agora três Não acho que também Vai dar problema Se bem que É agora três Sei lá Vai aparecer algum combo Escroto Ai né Pá pá Vai atacar Vai atacar Ativa isso Depois ativa Ativa três vezes Essa carta Imagina Mas eu acho Que não é uma carta Que vai fazer muita diferença Hoje no jogo Não Mas é isso Então galera O que você achava Dessa banista Aqui Eu acho que o vídeo Ficou maior Do que eu pensava Mas eu tô calor Aqui Eu tentei ser o mais breve Possível Pra tentar falar Pelo menos um pouco De cada carta Porque tem gente Que só foca no principal Mas tentei falar Tentar falar um pouco De todas Mas é isso Então me sigam Nas minhas redes sociais É isso aí Se cuidem Um grande abraço De cabeça Falou